O que a gente Não é preciso dividir Fizemos seus planos, compramos tantas coisas Mas o amor não é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Eu espero que seja o que está sofrendo de amor Essa miséria já dá a mão pra cima Segura a sua mão Por você eu vivo Mas dessa casa eu só vou levar Eu só amanhã Gente, se essa casa tudo bem Mas se a gente não vai parar Posso beber, posso Mas dessa casa eu só vou levar Pelo violão e o nosso cachorro Tira as suas mãos pra cima da sua mão As duas mãos, as duas mãos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fizemos nossos planos Mas o amor não é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois desse dia final Espero que seja o final feliz Meus amores, solta pra cima e guarda Senhor, nosso amor Eu te mostrei no meu mar Pode ficar na casa inteira Nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar E se amanhã a gente se acertar também Mas se a gente não Posso beber, posso E nunca ficar no sono Mas dessa casa eu só vou levar Meu garoto, nosso braço Meu garoto, nosso braço Receba o clima É o violão e o nosso cachorro O que tem a gente que não quiser Obrigado.